Que sangue pode dar a vida outra vez Da morte reviver Que sangue pode fazer Onisciente Deus Meu pecado perdoar Minha morte sofreu Para me dar Sua vida eterna Seus braços abriram E o véu então rasgou Para estar comigo Teu amor é mais forte Teu amor tem poder Teu amor é a cura É maravilhoso Para mim Que sangue pode dar A vida outra vez Na morte reviver Que sangue pode fazer Onisciente Deus Meu pecado perdoar O que aconteceu Minha morte sofreu Para me dar Sua vida eterna Seus braços abriu E o véu então rasgou Para estar comigo Teu amor é mais forte Teu amor é mais alto Tão mais profundo Teu amor é mais alto Teu amor é mais alto Teu amor é a cura Tua graça Tua graça me mostrou Teu sangue derramou Um rio de amor Da dor me libertou A maldição quebrou A dívida pagou Me fez mais que vencedor Me fez mais que vencedor Os bravos não prenderam A pedra não segurou As brevas tremeram Quando Cristo levantou Os céus testemunharão Comprados de louvor Pra sempre vivo Estás Teu amor é mais forte Teu amor é mais alto Tão mais profundo Teu amor tem poder Teu amor é a cura É maravilhoso É maravilhoso Teu amor é mais forte É mais alto Tão mais profundo Teu amor tem poder Teu amor é a cura É maravilhoso É maravilhoso Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Teu amor é a cura É maravilhoso Teu amor é a cura É maravilhoso Teu amor é a cura É maravilhoso Teu amor é a cura Teu amor é a cura